Bora pra análise sem spoilers do filme Pinóquio, agora a versão do Guilherme del Toro, que vai recontar aqui a história clássica do Pinóquio, que foi criada lá pelo Carlo Collodi. E que versão emocionante. Eu vou dizer pra vocês que eu achei extremamente impactante, bem mais sombria e bastante triste. O filme tem acontecimentos aqui, algumas perdas contundentes, que é difícil a gente não ficar marcado quando a gente tá assistindo. E eu fiquei extremamente impactada, assim, eu vou dizer pra vocês que eu me lavei chorando quando eu assisti esse filme. É, o filme ele trata de assuntos aqui muito delicados, né, como a vida e a morte, e como é difícil a gente lidar e assimilar tudo de acordo com esses acontecimentos, né. É, o filme fala muito sobre aceitação também, cada um entender a sua singularidade, né, se valorizar e também saber respeitar a singularidade dos outros também. É, aqui no canal a gente costuma falar muito sobre esse assunto aqui em live, né, de como é importante a gente aceitar as nossas características e também aceitar as características do outro, né, e fugir um pouco daquela idealização do perfeito. Eu vou dizer que eu achei essa versão aqui do Guilherme del Toro muito necessária, muito bem feita, e realmente a gente vê aqui uma recriação aqui de uma história clássica, assim, de uma forma muito bem feita mesmo, muito emocionante. É, o mix de sentimentos que a gente tem ali pelo Pinóquio, né, a gente tem desde raiva dele em alguns momentos, que ele é meio moleque, até aquele sentimento profundo de amor, porque a gente vê que aquele bonequinho de madeira, ele tá tentando entender o mundo, tentando entender as pessoas e os sentimentos. É, e antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem Discord, Instagram, Facebook, tem tudo que é rede social e os links estão aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar like aqui nesse vídeo e avisar que vocês também podem ser membros apoiadores aqui do Good Dog Nerd, com isso e acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E outra produção da Netflix que a gente recomenda pra complementar é Pinóquio por Guilherme del Toro, cinema feito à mão. E aqui nessa produção é um documentáriozinho ali que ele explica como esse filme Pinóquio do Guilherme del Toro foi feito. O muito legal dessa produção é que a gente vê no detalhe aqui a técnica de stop motion que é usada, que é aquela filmagem frame a frame e juntando tudo fica essa animação sensacional que a gente viu aqui nesse filme. Outra informação que a gente pegou nesse documentário sobre o filme e que me deixou assim absolutamente chocado é que esse filme durou 15 anos pra ser feito. O Guilherme del Toro ele tinha um projeto bem claro aqui na cabeça dele que era fazer essa animação feita à mão mesmo, uma produção artesanal ali manual, mas claro aproveitando e fazendo uso de toda a tecnologia moderna de animação né. E o resultado é realmente uma animação sensacional. E outro ponto que eu achei sensacional desse documentário é que ele comenta ali o Guilherme del Toro que ele cria um filme muito natural assim, com erros que acontecem na vida. Por exemplo assim, tem uma cena que o Carlo, que é o menino, ele vai fechar a porta, só que a porta não fecha, ela acaba abrindo de novo e ele tem que voltar mais uma vez pra ela fechar realmente a porta. Então esse tipo de erro em como tentar alcançar um objeto e não conseguir de primeira, ter que se esforçar um pouco mais, coisas naturais do dia a dia ele quis incorporar aqui nessa versão do Pinóquio. E essa naturalidade a gente vê nos pequenos aspectos aqui da animação né, seja ali na animação dos olhos, às vezes a gente tem um personagem pensando e a gente vê o olho indo de um lado pro outro né, é algo que realmente dá um realismo maior pra animação. E ao assistir esse filme Pinóquio do Guilherme del Toro a gente já vê que é absolutamente genial, mas quando a gente vê toda a técnica por trás assim, realmente é de ficar muito encantado. Por exemplo, o Pinóquio nesse filme ele é assimétrico, porque o Geppetto na hora que ele tá esculpindo ali o Pinóquio ele tá bêbado, então ele começa caprichando, mas daqui a pouco ele começa a finalizar meio rápido assim, de qualquer jeito pra finalizar logo. Então simplesmente assim, esses detalhes eu acho brilhantes. Bom, e a classificação indicativa desse filme aqui é de 12 anos né, e eu vou dizer pra vocês né, que a Netflix deu uma adentro aqui nesse filme, é um filme que ele é muito emocionante, ele nos toca em vários momentos aqui, por mensagens fortes que o filme tem e pela qualidade da animação e da história que aqui é contada né. E esse filme realmente é uma indicação muito boa aqui, porque ele tem toda essa pegada de uma mensagem bonita pra gente assistir, principalmente nessa época de fim de ano. Então a nossa nota final pro filme Pinóquio por Guilherme Del Toro é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau!